Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de história do oitavo ano. Eu me chamo professora Bárbara Lisboa e hoje vamos falar sobre os movimentos de independência americanos. Como vamos falar de independência, mas afinal, o que é tornar-se independente? Quando falamos de independência, nós estamos nos referindo à liberdade de alguém ou de algum local e quando falamos de liberdade, isso tem a ver com a questão da autonomia. Ter autonomia significa poder tomar decisões no campo da política, nos campos também econômicos e sociais, talvez em alguns locais é poder ter maior participação popular. Então, vamos pensar sobre como será que aconteceram esses movimentos de independência? Quando nos referimos a uma nação independente, isso quer dizer que essa nação tem autonomia para tomar decisões políticas, ter autonomia também para tomar decisões econômicas, mas nem sempre foi assim. Na América, os países, antes de tornarem-se independentes, eles foram dominados por vários países europeus. A América, ela teve diversas dominações das nações europeias, porém, esse processo de independência, ele ocorreu de forma diferenciada em cada região da América. E é disso que vamos tratar hoje, ok? Antes de tratarmos especificamente desses movimentos de independência, cabe uma reflexão sobre os movimentos revolucionários que influenciaram as ideias dos movimentos que ocorreram na América. Entre eles, podemos lembrar que a Revolução Francesa, ela teve uma influência muito grande sobre as ideias desses grupos que buscavam essas independências, esses grupos que buscavam esses movimentos de libertação. E também, nos Estados Unidos, os princípios iluministas presentes nas ideias de John Locke, que influenciaram a declaração de independência dos Estados Unidos. Então, vamos conhecer um pouquinho como se deu esse movimento de independência nessas regiões da América? Agora, vamos falar um pouquinho do movimento de independência que ocorreu nas colônias inglesas. Nas 13 colônias americanas, verificamos o primeiro movimento de contestação ao colonialismo mercantilista. A metrópole desafiada e vencida foi a Inglaterra. E logo, o país era onde o absolutismo já tinha sido derrotado lá no século XVII e que, na metade do XVIII, defendia o livre comércio. O que acontece é que, justamente nas colônias inglesas, houve um momento em que ocorreu uma opressão maior da Inglaterra sobre essas colônias e isso começou a trazer transtornos para os colonos que viviam no local. E, por conta dessa opressão em cima dessas colônias começaram a ser taxadas várias leis que impediam essa liberdade das 13 colônias e acabavam trazendo uma dependência desse monopólio comercial. E os colonos, na verdade, queriam se libertar dessa opressão da Inglaterra. Dessa imposição de medidas que ameaçavam essa relativa autonomia que os colonos tinham nas 13 colônias inglesas, é que começou esse processo de querer pensar na questão da independência. da Inglaterra, um dos fatores que colaborou para aumentar esses conflitos foi o fato já da existência da Revolução Industrial, que já estava acontecendo na Inglaterra, onde havia uma crescente expansão dos mercados consumidores e também a Guerra dos Sete Anos. Com essas políticas monopolistas inglesas, as colônias passaram a ser controladas. E daí vieram várias taxações, como a lei do chá, a lei do selo, que começavam a cobrar e taxar tributos sobre as mercadorias e acabavam incentivando o monopólio nessas colônias. Então, a partir desse processo é que ocorrem esses conflitos entre os colonos ingleses e a própria metrópole. Então, percebemos que esse processo de independência que ocorre nas 13 colônias inglesas tem uma relação direta com essa opressão que a Inglaterra começa a exercer sobre essas colônias. E a partir daí, esses colonos que antes exerciam uma certa liberdade, começaram a se sentir prejudicados no seu próprio comércio local. Com a opressão inglesa, os colonos começaram a organizar congressos discutindo essas ideias de independência, até que uma comissão liderada por Thomas Jefferson Então, elaborou a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, baseado nos princípios e as ideias iluministas de John Locke. Nos movimentos de independência que ocorreram na América, podemos perceber, então, que em cada região houve uma diversidade em relação aos grupos que comandavam esses movimentos Alguns tiveram uma participação popular maior e outros uma participação das elites locais Com a participação popular, nós podemos mencionar a revolução que aconteceu no Haiti Alguns anos depois da independência das 13 colônias inglesas, os moradores de uma colônia francesa pegaram em armas pela independência. Isso aconteceu na parte ocidental da ilha de São Domingos ocupada pelos franceses no século XVII e transformada no século XVIII numa das maiores produtoras de açúcar do Caribe. Com uma população de quase 300 mil mestiços e negros libertos que tinham um papel muito importante na economia local, dominavam um terço dos negócios da ilha A partir das influências das ideias iluministas e da Revolução Francesa, o Haiti foi o primeiro território latino-americano a proclamar a independência. Na América, o Haiti foi o único caso de movimento no qual convergiam a abolição da escravidão e a proclamação da independência Porque nem sempre em outros locais ocorria essa ideia de processo de independência em conjunto com as ideias de liberdade com relação à questão da escravidão Tanto que no próprio Estados Unidos a escravidão ainda continuou a existir No que se refere ao processo de descolonização das regiões da América na construção dos estados nacionais latino-americanos, podemos identificar a liderança de setores dominantes que estavam descontentes com a impossibilidade de usufruírem das vantagens concedidas pelo desenvolvimento do capitalismo no século XIX Ou seja, os colonos locais eles estavam insatisfeitos que não conseguiam obter lucros e não conseguiam um certo desenvolvimento autônomo nas próprias colônias o que causava um grande entrave na economia local A grande tensão entre as elites acontecia entre os funcionários da coroa que eram os responsáveis pelo governo e pela política fiscal também e os poderosos locais Isso foi agravado pelo crescente controle da metrópole e o que resultou num aumento das reformas impostas pela metrópole o que resultou em um aumento de impostos e um rigor em relação aos monopólios comerciais Então cada vez mais tinham taxações sobre as colônias e os poderosos locais não tinham como expandir os seus lucros Isso tudo causou esse grande conflito gerando as ideias e esses movimentos que se preocupavam em desfazer esse elo com as suas metrópoles Essa então foi a raiz das tensões entre os peninsulares que eram os naturais da Espanha e os que também eram pejorativamente chamados de chapetones e os crioulos que era a elite local As tensões também existiam entre os grupos populares que também eram muito explorados pela coroa espanhola Podemos perceber que uma das características principais dos movimentos de independência que ocorreram na América Espanhola foi a fragmentação política Esse surgimento de vários líderes políticos, militares que eram os conhecidos caudilhos Eles valiam-se do poder econômico e das forças militares locais sob o seu comando para irem contra essa ideia de unidade E essas distâncias também entre os núcleos de colonização que já se encontravam fragmentados também foi um fator essa divisão entre unidades administrativas diferentes Isso também foi um fator de fragmentação política nesse processo de independência que ocorreu especificamente na América Espanhola Essa fragmentação política que ocorreu nesse processo de independência da América Espanhola também tem relação com a própria organização dessas colônias espanholas de forma fragmentada Então, para pensarmos de um modo geral nesses movimentos que ocorreram de independência nas várias regiões da América podemos então perceber que na América Espanhola esse movimento foi de forma bem fragmentada e que teve uma participação popular em algumas regiões e também a participação de líderes militares em alguns locais e diferente do que aconteceu na América Inglesa que tinha uma preocupação em estabelecer uma autonomia política local Agora é hora de exercitar Não esqueçam de fazer os exercícios de história que estão no material didático carioca do primeiro semestre, oitavo ano as páginas 284, 285, 288, 289, 290, 296, 298, 299, 302, 303 e 304 E agora vamos ficando por aqui e até a próxima Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de estudar, viu?